dos direitos da pessoa com deficiência da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. Estão suspensos os trabalhos, até porque o plenário está em votação. Daqui a pouquinho nós continuaremos os trabalhos aqui na comissão. O artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, prestando informações relativas ao requerimento número 1.803, 202. Oficio da senhora Fabiana Cruzelina da Silva, informando a situação de recebimento de seu benefício em prestação continuada. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições em turno único, do qual designou como relatores os deputados citados a seguir. Projetos de lei, números 2.921, 2021, grego da fundação. E projeto 803, de 2023, doutor Paulo, passa a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de lei, número 2.921, 2021, em turno único de autoria do deputado professor Clayton, que declara de utilidade pública a associação comunitária doutor Ronaldo Soares, com sede no município de Ibiraci, alterado pela emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça, que corrigiu seu nome para a associação social comunitária doutor Ronaldo Soares Lara. O relator da matéria, deputado grego da fundação, opina pela aprovação do projeto, com a emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto pelo processo nominal, salvo a emenda número 1. Como voto, deputado Enes. Voto sim. Como vota o deputado doutor Paulo. Sim, senhor presidente. Eu também voto sim. Aprovada a emenda. Aprovado o projeto salvo emenda. Em votação, emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Como vota o deputado Enes. Voto sim com a emenda. Como vota o deputado doutor Paulo. Pela aprovação, senhor presidente. Eu também voto sim pela aprovação. Portanto, aprovado o projeto com a emenda número 1. Projeto de lei número 3.178.2021, em turno único, de autoria do deputado Tiago Cota, que declara de utilidade pública a associação novo olhar de proteção, inclusão e promoção da pessoa com deficiência de ouro branco e região. Com sede no município de ouro branco, alterado pela emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça, que corrigiu seu nome para associação novo olhar de proteção, inclusão e promoção da pessoa com deficiência de ouro branco. O relator da matéria, deputado doutor Paulo, opina pela aprovação do projeto com a emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto de lei pelo processo nominal, salvo a emenda número 1. Como vota o deputado Ennis? Voto sim. Como vota o deputado doutor Paulo? Pela aprovação, senhor presidente. Eu também voto sim pela aprovação. Em votação, a emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Como vota o deputado Ennis Cândido? Sim. Como vota o deputado doutor Paulo? Pela aprovação, senhor presidente. Eu também voto sim pela aprovação da emenda. Então, aprovado o projeto com a emenda número 1. Eu queria apenas agradecer aos nobres colegas deputados e parabenizá-los, parabenizar cada um pela atuação do nosso primeiro semestre dessa Comissão da Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência foi uma das comissões mais atuantes desta casa, no primeiro semestre. Foram 14 reuniões onde proporcionamos um espaço de discussão e deliberação das pautas mais importantes em defesa das pessoas com deficiência. Além disso, realizamos três audiências públicas que tiveram um papel importante para a inclusão social. Primeiro foi a audiência relativa à síndrome de Down, solicitada pelo deputado e dirigida pelo deputado grego. Segundo, uma audiência do Transtorno do Espectro Autista, solicitada pela própria presidência, doutor Maurício. E a terceira foi sobre a concessão da gratuidade do sim de passe, solicitada pelo professor Wendel. Analisamos cerca de 60 matérias entre projetos de lei e requerimentos, trabalho legislativo fundamental rumo à inclusão das pessoas com deficiência, proporcionando-lhes dignidade e participação plena na sociedade. Desafios para o segundo semestre. Nesse segundo semestre, enfrentaremos desafios sempre em busca da defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Traçamos um plano de ação nesse sentido. Iniciamos lembrando da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Primeiro, reforçar a fiscalização das políticas de cotas, assegurando a efetividade das medidas que visam beneficiar as pessoas com deficiência. Segundo, ampliar o espaço para o diálogo e a participação da sociedade, através de mais audiências públicas, onde todos possam expressar suas opiniões e contribuições. E terceiro, dar voz ativa às pessoas com deficiência, a fim de compreender suas necessidades reais e os desafios que enfrentam diariamente. Contamos com o apoio e a cooperação de todos os cidadãos e das demais instituições para alcançarmos juntos este importante objetivo. Vamos trabalhar incansavelmente em prol dos direitos das pessoas com deficiência, visando um país mais inclusivo e mais justo para todos. Então, de 21 a 27 deste mês de agosto, é comemorada a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. A data foi instituída pela Lei nº 13.585, de 2017, e visa o desenvolvimento de conteúdos para conscientizar a sociedade sobre a necessidade específica de organização social, de políticas públicas para promover a inclusão social deste segmento populacional e para combater o preconceito e a discriminação. Bom, agradeço a presença de todos, deputado doutor Paulo, deputado Enes Cândido, e cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado. Obrigado.